Falar de jeans é falar de moda. O jeans que por décadas e décadas chega ao mundo da moda em diversas leituras, agora em 2021, na canal no Ribeirão Shopping em Ribeirão Preto, chega numa campanha muito bacana, a campanha da reciclagem, com Vanessa Rodrigues. Vanessa, conta pra gente, o jeans, além de toda essa pegada fashion que ele tem, ele vem de uma maneira ecológica, poderia dizer assim, sustentável. Isso mesmo. A canal está com essa campanha Upcycling Denning, que é essa reciclagem do jeans, onde a cliente vai poder trazer esse jeans que ela não utiliza mais em casa, de qualquer marca. A gente vai ter um coletor aqui na loja e trazendo esse jeans ela ganha 20% de desconto. Lembrando que isso é pra ajudar o meio ambiente, pra que não haja mais o descarte irregular desse jeans. Então é tudo isso pra ajudar aí. Que legal, gente! Olha que bacana! A gente fala de moda, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala desse universo da ajuda, e ao mesmo tempo do mundo fashion e dessa peça, que é essa peça tão versátil. Agora conta pra gente, esses 20% de desconto é na compra de outro jeans ou é na compra de qualquer produto da canal? Não. Esses 20% de desconto é na compra de qualquer produto aqui da loja. Então trazendo esse jeans, a gente coloca no coletor e você tem 20% de desconto na loja toda. Olha só, realmente é algo pra incentivar que as pessoas tragam o seu jeans velho, o seu jeans antigo, vamos dizer assim, porque o jeans não fica velho nunca, né? Isso, isso mesmo. E esse jeans vai ser reaproveitado em outras coleções da canal. Olha que legal! Agora me conta uma coisa, eu tô vendo que tem umas peças lindas aqui. Essas peças são recicladas? Essas peças da coleção de inverno 2021 já vieram com o jeans reciclável. Que legal! Olha só, eu peguei e perguntei sem saber. Vamos ver, aqui tem uma calça linda que inclusive você está vestindo também, lindíssima. Isso mesmo. Essas peças então são de jeans reciclável? Isso mesmo, a canal já trouxe pra essa coleção essas peças pra as clientes verem como fica linda a peça com jeans reciclável. Olha só, gente, que camisa linda! Bom, o jeans é sempre um look muito bacana, muito descolado, que dá pra usar de várias leituras. Olha essa calça! Essas aqui também são? Essa daqui também é. Lembrando que fica uma peça super atemporal, né? O jeans, ele já, ele é super atemporal, dá pra usar em qualquer ocasião e tá aí pra compor o armário das nossas clientes. É isso aí, o jeans compõe o armário das crianças, das meninas, das adolescentes jovens, mulheres maduras, enfim, não tem idade, realmente é uma peça super versátil. E aqui na canal do Ribeirão Shopping, que está já de portas abertas pra receber todo mundo, Vanessa. Estamos de portas abertas do meio-dia às oito da noite, esperando por vocês. Lembrando que nós continuamos com as malinhas, pode chamar no Instagram, pode chamar no WhatsApp, que nós estamos disponíveis esperando por vocês.